Pessoal, agora vamos aqui do centro da cidade Até o bairro do Alecrim Agora à noite Vamos até ali A gente vai sair aqui do centro da cidade Vamos para o bairro do Alecrim Ali está o Rogério Caveirinha Amigo lá do Tempo de Quartel Da Barreira do Inferno Igreja do Galo Vamos fazer um pequeno trajeto por aqui A gente até já fez caminhando, passando por aqui Mas vamos passar aqui de novo pela Praça André de Albuquerque Para a gente fazer um giro ali E pegar com o destino Ao centro da cidade Um casal com a filhinha ali Eu lembro que uma vez tinha um cara que fazia churrasquinho aqui Eu vi uma vez, mas não está aí mais Aqui do lado direito a Praça dos Três Poderes Vamos pegar aqui a esquerda Parada metropolitana, como é chamada aqui Parada de ônibus metropolitana Parada de ônibus metropolitana Perto aqui do Chapinha Parada de ônibus metropolitana O bar do direito Está fechado E aqui o conhecido Bar do Coelho Bar do Coelho Rua Padre Pinto Vamos pegar aqui a direita Onde entrou esse carro Vamos descer E subir para o bairro do Alecrim Lá do outro lado Lá do outro lado Zona Norte da Cidade do Natal E aqui embaixo fica o Passo da Pátria A linha do trem passa aqui do lado Aqui tem que ficar esperto Não só aqui, né? Todo lugar a gente tem que estar esperto Agora uns lugares mais do que os outros Aqui é a rua Governador Rafael Fernandes Aqui é aquele churrasquinho aqui Ou é Hot Dog, The Dog Aquele Hot Dog aqui Na subida aqui da Rafael Fernandes Aqui para o lado direito Aqui na rua atrás do cemitério Onde morou o Seu Luiz Antônio Vai do Wallace Vou aqui nessa ruazinha aqui Atrás do cemitério Chegando aqui no bairro do Alecrim Tem um pessoal que ajuda, né? Que leva sopa à noite na cidade O pessoal já estava lá Dando aquela ajuda para as pessoas Ali na Avenida Rio Branco Aqui é o cemitério do Alecrim, pessoal Aqui do lado direito Aqui o posto Campo Belo Cidade do Natal Rio Grande do Norte Pessoal, vai deixando aquele like Mostrando aqui a noite para vocês a cidade Bairro do Alecrim A cidade do Natal Vídeo está bacana Vídeo está legal Sapeca o dedo no like para a gente Fica à vontade para deixar aquele comentário A gente agradece de coração aí o seu comentário Bairro do Alecrim Rua Amaro Barreto Eu vou entrar aqui à direita Para vir ali pelo Banco do Brasil Eu saio lá na frente Para poder mostrar aqui Bem legal o Alecrim Por essas ruas O da Silva em 88 Andou muito Sargento Romão Andou muito por aqui à noite Eu vou aproveitar Eu vou passar aqui em frente A base de Barreiras Sempre tem um pessoal aí Que vai relembrar aí os tempos De conscrito, de recruta Os tempos de bizonho Base naval Quando o cara vinha voltando Da farra Aí estava aquela galera Aqui na guarda Tirando serviço E o cara chegando aí Chegando dois, três amigos juntos Para dormir E se no outro dia Não tivesse de serviço Beleza Está de bordo Está de pau, né Se não tivesse Ia dormir até mais tarde Se tivesse Ia acordar cedo Para trabalhar Base Ariparreiras Bairro do Alecrim Rua Almirante Ariparreiras Aqui tinha uma igreja Onde está aquele carro ali Era a igreja Vitória Cristã Vitória Cristã lotava aqui Tinha muita gente Vinha Para Vitória Cristã Depois ela passou a ser Ali na Avenida 10 Lá na outra Sem ser naquele trecho Ali da Esquisita Lá na outra quadra Banco do Brasil Aqui do lado direito Aqui as cigarreiras abertas Algumas, né O pessoal aqui Com as cadeirinhas Ali na frente Não está o movimento Da cidade A cidade também está Tem aquele pagode lá Rolando Aquele pagode Que rola na cidade Aí é outra coisa Rolando lá Aquele pagode Aí Já virou meio que tradição Na quinta-feira É o melhor dia É o dia que tem mais gente O pessoal comentou lá O pessoal do churrasquinho Alguma coisa É a unção Olha Acho que é uma igreja pequena Essa igreja aqui Da Assembleia de Deus Quando eles fizeram Era uma igreja gigante Enorme Dava todo mundo aqui Do pessoal da Assembleia de Deus Só que cresceu muito Essa igreja aqui Ela gigante Ela ficou até pequena Antes quando juntava Pessoas da Assembleia de Deus Vinha pra cá Vinha de outros bairros Acho que cabia Legal aí O número de evangélicos É bem mais Então acho que ficou pequena Essa igreja Já há um bom tempo Saímos aqui Da Manuel Miranda Agora estamos aqui Na Avenida 3 Que é a Presidente José Bento E vamos entrar aqui Na Avenida 10 À esquerda Aqui na Avenida 10 Vou pegar aqui Essa rotatória Aqui o pessoal Já está esperando também O pessoal que deve vir aí Pra dar aquela ajuda Geralmente são pessoas De igrejas evangélicas Pode ser de igreja católica também A gente fala mais Dessa igreja evangélica Que eu acho que foi Quem começou primeiro Se eu estiver enganado O pessoal me corrija aí Os irmãos católicos Laranjinha Mix Avenida 10 Shopping 10 Camelódromo aqui na frente Aqui ainda ficou uma galera Estão jogando aí Algum joguinho Não sei se é biriba Famoso jogo de biriba Aí já bota um litro aí Pra eles Acho que está rolando um churrasquinho também Pronto O negócio vai embora Às vezes os caras moram aqui mesmo No parque do Alecrim Aí é só alegria Só alegria Vou pegar ali Passar ali pela Tá aberto aqui hoje Mas também é cedo ainda Passar ali pela padaria Cristal Passar ali pelo complexo Apivida Lá na frente Lá na frente a gente encerra Avenida 1 Pra ali pro outro lado Bradesco Bradesco Banco Bradesco Paradinha do bairro do Alecrim Cigarrerazinhas aqui Todas fechadas Rapaz aqui já indo pra casa Ali com o carrinho dele De lanche Já cumpriu o horário Bairro do Alecrim Ainda tem alguns comércios Acho que Antes principalmente O cara tinha aqui O comércio dele embaixo E ele morava em cima Uma igreja evangélica aqui do lado Tinha muito disso Tinha um comércio embaixo Às vezes até alugado O dele mesmo Em cima ficava A casa dele Avenida Presidente Bandeira Agora estamos na Avenida 2 Nordestão Tá aqui do lado esquerdo Na diagonal Bairro do Alecrim Bairro popular da cidade De noite Tudo tranquilo Tudo calmo Agradecendo a sua presença Agradecendo o seu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Que a gente agradece De coração A sua presença Fique à vontade Fique à vontade Para deixar aquele comentário Bairro do Alecrim Tem o mercado da 6 Que fica ali na frente Eu vou até voltar por aqui Eu ia entrar lá na frente Mas eu vou fazer aqui Um outro caminho Para pegar um pouco mais ali Da Avenida 1 E a gente encerrar esse vídeo Lá na frente Nordestão Supermercado Nordestão Aqui do lado direito Uma farmácia ali do outro lado Funcionando ainda Tinha uma igreja mundial Aqui lá para trás Não sei se ainda tem Uma igreja mundial Do reino de Deus Sinal aqui está demorando Pessoal Sinal aqui está demorando Bora sinal Abre logo A gente quer ir embora Gabriel Vamos entrar à direita Rua dos Carindés A gente vai entrar à direita Aqui na frente Aí vamos até lá Rua São José Até lá perto da TV Ponta Negra Vamos pegar à direita Aqui à esquerda Vai para a rua da feira Aqui está bem iluminada Essa rua A rua aqui está bem iluminada Rua Presidente Quaresma Avenida 1 Aqui está o hospital Esqueci o nome desse hospital Daqui a pouco a gente vê aí É o hospital da AP Vida Nesse hospital que a minha filha fez a bariátrica Lembra até no dia que vinha Vinha para cá Ela vinha deixar ela aqui E no outro dia Dois dias depois a gente veio buscar Antônio Prudente Hospital Antônio Prudente Aqui sempre tem movimento Os carrinhos de lanche aqui Essa parte aqui do lado esquerdo É a parte de exames Mas é só durante o dia A noite agora não funciona Mas o hospital está sempre funcionando Aqui é o pessoal Esse botequinho aqui De lanche Espetos TV Ponta Negra Fica aqui na frente TV Ponta Negra SBT Esse dá para esticar mais um pouquinho Passamos Ali embaixo fica o baobado poeta Rua Presidente Quaresma ainda Vamos pegar aqui Para pegar a rotatória aqui em cima Aqui é a Rua São João A gente vai pegar nessa rotatória A esquerda A direção da Avenida Prudente de Moraes Então é isso pessoal Por aqui a gente vai Encerrando esse vídeo Agradecendo aí A sua presença Muito obrigado Você que nos acompanhou Deixa aí O seu like A gente agradece De coração mesmo Valeu Deixa aquele like aí Para a gente Se não for inscrito Não deixa de se inscrever No canal Inscreva-se no canal Deixa aquele comentário aí Se tiver fim A gente agradece também Comentário bom Construtivo Valeu Um abraço Tchau